Não tem muito tempo, você que acompanha eu acho que você vai lembrar disso Eu fiz um vídeo sobre a discrepância de qualidade que nós encontramos entre o futebol praticado na Europa E do futebol praticado no Brasil, ou na América do Sul de um modo geral E eu fiz esse vídeo meio sem tantas pretensões assim de alcançar um bom público Já que o meu canal não tem nada que ver com o futebol Embora o futebol seja uma coisa que eu goste bastante Só que eu prometi uma segunda parte daquele vídeo meio que tipo Ah, vamos ver né, meio que empurrando com a barriga mesmo Eu achei que não ia dar tanta repercussão assim Só que pra minha surpresa, muita gente pediu a continuação daquele vídeo Muita gente gostou daquele vídeo, da análise que eu fiz naquele vídeo Então eu vou pedir pra você que tá assistindo esse vídeo aqui que você corra naquele vídeo lá Pra você depois entender esse daqui, beleza? Na verdade naquele vídeo eu só constatei a diferença abissal dos clubes brasileiros em relação aos europeus O que é bem fácil né, já que é só sendo cego pra não ver isso Então hoje eu quero solucionar o problema Porque não adianta você constatar o problema e pelo menos não dar uma solução pra ele né Por que razão os clubes do país do futebol são tão fracos, pelo menos se comparados aos bilionários europeus E como alavancar a nossa competitividade, não só dentro de campo, mas financeiramente contra os clubes europeus Então bora descobrir isso Então sem rodeios, direto ao ponto Existem dois fatores principais Problemas estruturais que eu julgo como os maiores responsáveis do marasmo e do atraso que abatem os clubes brasileiros São problemas que às vezes vão além do futebol E por ordem de importância na minha visão Primeiro, o Brasil é um país pobre Segundo, os clubes brasileiros se apoiam num sistema fracassado de organização sem fins lucrativos Então ok, esses pra mim são os dois principais problemas que atravancam o desenvolvimento dos nossos clubes E como não deveria deixar de ser Esses dois problemas, uma vez resolvidos ou ao menos amenizados Você automaticamente também soluciona em grande parte os problemas relacionados ao futebol E consegue desenvolver absurdamente os clubes brasileiros A ponto deles colocarem os clubes europeus como o Barcelona, o Real Madrid e o Liverpool no chinelo Eu não tô dizendo que é fácil, principalmente resolver o problema número um Que é um problema macroeconômico nacional Não só futebolístico Mas uma vez que você consegue administrar essas coisas Claramente é fato que o futebol também avançará a passos larguíssimos Porque também significa que equipes mais competitivas poderão ser montadas E pra isso você precisa de dinheiro, obviamente Porque todo o potencial de demanda Ou seja, do gosto de uma massa por futebol Isso nós já temos, temos de sobra no Brasil O futebol dá de lavada em qualquer outro esporte no Brasil No quesito preferência do povo brasileiro E conforme eu vou destrinchar logo a seguir Todo o impasse acerca da qualidade vista dentro de campo Passa por um ponto de vista primeiramente financeiro E só depois estrutural Como todo mundo sabe O Brasil não é um país desenvolvido economicamente Como eu disse no fator número um E eu nem preciso trazer aqueles dados Que tá todo mundo já cansado de saber sobre o PIB per capita A facilidade de fazer negócios, renda média e liberdade de mercado Porque é óbvio que o Brasil carece de resultados satisfatórios Em qualquer índice econômico possível Mas no que isso implica? É bem simples E com fatos da realidade fica tudo ainda mais claro, né? Talvez muitos dirão que não importa se um clube tem ou não dinheiro Se um país é ou não rico O que importa é se a paixão nacional gira em torno do futebol Daí nós temos o nascimento de equipes competitivas Com torcidas apaixonadas que levam o clube ao êxito E isso não necessariamente é uma mentira Até pela lei de oferta e demanda Porque se você tem uma demanda por futebol Obviamente você tem um mercado futebolístico grande Com pessoas querendo lucrar nesse mercado Mesmo em um país pobre E isso também implica na qualidade vista dentro de campo Porém, sem dinheiro Você não contrata jogador top de linha Nem paga o salário dele Sem dinheiro você não constrói estádios majestosos Sem dinheiro você não consegue organizar a logística necessária de um campeonato E a menos que a paixão fale mais alto É o dinheiro que determina se você vai ter E principalmente manter craques como o Messi Um Cristiano Ronaldo da vida Um Mbappé, por exemplo Mas agora quando você vive em um país pobre como o nosso Isso também reflete no futebol Porque por mais que nós amemos de paixão o futebol E esse seja um mercado lucrativo para investidores e patrocinadores Em um país como o nosso Você não consegue nem de perto bater de frente com a Europa Porque além de ter países tão ou até mais apaixonados por futebol do que nós Eles são ricos Essa é a diferença Eles têm um PIB per capita cinco ou seis vezes maior que o nosso E claramente isso reflete no mercado da bola Nossa, parece meio brega, né? Falar mercado da bola É uma coisa meio antiga Só que no mercado da bola europeu São onde as transações milionárias em euros são feitas Onde os clubes são estruturalmente infinitamente superiores aos nossos Os clubes têm muito mais recursos e luxo E atraem com razão excelentes jogadores de todas as partes do mundo E essa é a razão pela qual nossas joias reveladas na base são vendidas muito cedo Muito jovens Porque as ofertas vindas dos europeus são irrecusáveis O dinheiro fala mais alto E o glamour de se jogar em um campeonato como a Champions League Um campeonato riquíssimo De vestir a camisa de um Real Madrid que sempre teve muito dinheiro Sempre foi favorito aos títulos que disputava Fazendo história com times memoráveis Parece tão mais irrecusável ainda Agora eu quero que você veja os seguintes fenômenos O futebol na China e o futebol nos Estados Unidos A China é um país que até pouco tempo Pouquíssimo se interessava pelo futebol Nada se interessava praticamente Mesma coisa com os Estados Unidos China e Estados Unidos formam os dois países com o maior PIB do planeta Porém eles nunca foram nem de perto um dos maiores mercados de futebol do mundo Justamente porque o futebol não era de interesse público nesses países Então por que um investidor iria derramar grana no mercado não tão lucrativo Com pouca demanda Só que a partir do momento que eles passaram a se interessar por esse esporte Veja Muitos jogadores consagrados do futebol foram roubados do futebol europeu pela China Ou pelos Estados Unidos E quando eu digo roubados Eu não digo somente que eles foram tirados diretamente de clubes europeus E desembarcaram pra jogar na China Mas também ótimos jogadores africanos ou sul-americanos Que naturalmente iriam para clubes europeus Eles foram atravessados por clubes chineses e americanos Que já são um mercado muito interessante de futebol E crescendo bastante nos últimos anos Mesmo que o futebol ainda não seja a paixão nacional desses países Ainda Porque o crescimento do interesse por futebol tanto por parte dos chineses Quanto por parte dos americanos Que já tem ligas bastante fortes e competitivas É visível E o Brasil só não fica tão pra trás em relação aos Estados Unidos e a China no futebol Mesmo com uma economia bastante inferior Porque o futebol aqui é o nosso esporte número um Entendeu? Então o sucesso nessa ótica Tá claramente numa junção de riqueza de oferta Que tem bastante nos Estados Unidos e na China Com uma forte demanda Que não tem tanto nos Estados Unidos e na China Mas tem no Brasil Mesmo a gente não tendo tanto dinheiro quanto eles Então uma junção de riqueza de oferta com a demanda Isso gera investimentos Então fica bem claro nesse ponto de vista Que grande parte da inferioridade dos clubes brasileiros Frente a clubes europeus Está extremamente ligada também A diferença econômica desses países Porém só isso não ajuda a entender toda a complexidade da coisa O problema da qualidade inferior de clubes brasileiros Transcende o futebol Mas também está estruturalmente na forma como os clubes veem o futebol O que faz com que a má gestão feita por presidentes e diretores dos clubes Sejam não a causa do problema Mas antes a consequência do problema E o problema é o sistema falido que praticamente todos os clubes do Brasil seguem E pra quem não sabe, todos os grandes clubes brasileiros Eu diria que 99% de todos os clubes profissionais de futebol brasileiros São organizações sem fins lucrativos E o que isso significa? Significa que os diretores de futebol dos clubes brasileiros Ou seja, os presidentes, conselheiros Todos os cartolas que tem algum tipo de poder administrativo em algum clube Eles não podem obter do lucro advindo das receitas do clube E nem negociar ações pra atrair investidores interessados no negócio que é o futebol Ou seja, por mais que pareça bonitinha essa ideia de que um clube de futebol é um patrimônio Em comum dos associados Que a paixão de uma torcida não pode ser negociada no mercado E que ninguém pode tirar vantagem do lucro obtido sobre as receitas de um clube Isso por mais que pareça algo admirável e grandioso Isso na verdade espanta investidores Que são os donos da grana E o que acontece é que todos os grandes clubes brasileiros Estão hoje endividados justamente porque não conseguem alcançar todo o potencial que eles têm Porque o presidente do clube vai lá e faz um puta investimento hoje Endividando o clube E que conta a história pro próximo que assumir Ah, o que importa é que eu tô investindo aqui Que todo mundo vai gostar de mim Que eu tô trazendo os melhores jogadores Só que ninguém pensa na dívida, né? Que vai estourar mais pra frente Então imagina como um Flamengo, um Corinthians ou um São Paulo Poderiam ser tão mais grandiosos no cenário mundial Com suas torcidas colossais Se o dinheiro maciço de investidores pudesse ser aplicado nesse negócio Quantos craques europeus poderiam vir jogar aqui? Por dinheiro mesmo, eu tô dizendo Porque 90% dos grandes jogadores do mundo Eles vão pra onde tem a melhor proposta Então imagina quanta rivalidade nós poderíamos ter com os clubes europeus Se nossos clubes fossem tão ricos quantos deles Só que não, isso parece uma utopia dadas as circunstâncias atuais Exatamente porque o futebol no Brasil não é visto como um negócio De onde se pode obter lucro É burrice Sendo que se clubes não fossem entidades sem fins lucrativos Como são hoje, os investimentos iam comer solto por aqui E por isso, pra conseguir dinheiro Hoje, o que os clubes fazem pra conseguir o dinheiro? Todos eles recorrem a empréstimos de bancos E mais empréstimos E mais juros de dívidas E a dívida fica tão insuportável Mas tão impagável Que o clube se afunda no marasmo De onde ele não consegue contratar nenhum jogador de ponta Ou pagar o salário de meia dúzia de pé de rato Sem falir dentro de pouquíssimos meses E talvez alguém diga Não, meu clube contrata jogadores caríssimos E se mantém de pé tranquilamente Ah, é mesmo? Então tá aí na tela O valor das despesas de todos os grandes clubes brasileiros Poucos conseguem suprir as suas dívidas com a receita O que nós chamamos de superávit Mas mesmo os poucos clubes que conseguem receber mais do que gastam hoje Eles ganham muito pouco Porque as dívidas, elas são acumuladas de gestões passadas Então praticamente todos os recursos adquiridos por esses clubes hoje São usados pra poder pagar o orçamento Pagar a dívida E adivinha de onde vem a maior fonte de receita da maioria dos clubes? Tempo É isso mesmo A venda de jovens promessas pro exterior Então como é que faz pra melhorar a qualidade Se nossos melhores jovens da base são vendidos pra fora Antes mesmo de completar 20 anos de idade E desenvolverem o seu futebol Mas tirando alguns poucos casos de clubes que através de boas gestões Conseguem fazer malabarismos pra não se afundar em dívidas Grande parte dos clubes brasileiros estão em outra realidade Eles estão em um claro processo de falência Porque eles não conseguem pagar suas próprias despesas bancárias Salários de funcionários e jogadores Manutenção de CT e estádio Aqueles que tem o estádio Pagamento de impostos Aí a salvação obviamente é quando se consegue revelar um Neymar da vida Um Vinicius Júnior da vida E os clubes europeus crescem os olhos e compram esses jogadores por valores abissais E como sempre formam grandes equipes Comprando jovens craques de outros continentes Daí está a diferença entre clubes brasileiros e europeus O vigor financeiro Mas a fim de solucionar em grande parte esse problema Existe uma forma muito simples de se fazer o futebol o que ele realmente é Não só um esporte que inspira paixão Mas um negócio E quando você tem um negócio tão lucrativo no Brasil como é o futebol Que arrasta milhões de pessoas que demandam por um bom futebol Quem souber tirar o lucro disso aplicando o seu dinheiro Com certeza sai na frente E uma saída bem vantajosa para clubes que querem investimento É só se tornando em uma Empresa Com fins lucrativos Captando investimentos do mercado E distribuindo os lucros obtidos aos investidores Que com certeza ao verem o quão lucrativo pode ser o mercado do futebol no Brasil Investirão mais e mais E daí pra frente todo o potencial que o futebol brasileiro possui Finalmente poderá ser alcançado de certa forma Então qual o problema disso? Qual o problema em ver o futebol aquilo que ele é, um negócio? Qual a dificuldade em ver que isso enriqueceria os grandes clubes? Porque como dizem, o dinheiro move o mundo E eu corrigiria para o dinheiro move os negócios do mundo? Então como o futebol é um negócio A forma mais interessante de se conseguir dinheiro Claramente é se abrindo a investimentos, ora E isso só se torna efetivo no futebol brasileiro Se os clubes se dispuserem a se tornarem em empresas E verem o lucro como algo saudável E eu pretendo fazer um vídeo completo sobre o tema clube-empresa E como seria muito favorável se os clubes se tornassem empresas Todos eles Ou pelo menos separassem a parte social do futebol Como acontece em vários clubes da Europa E se demonstrou algo muito vantajoso Que é o que estão fazendo também com o Bragantino E querem fazer com o Botafogo Que eu duvido que aprovem Porque os conselheiros e o presidente não querem perder a boquinha Então aguardem esse vídeo Que isso pode revolucionar o futebol brasileiro Então essa é uma junção de fatores Que eu percebi que pode mudar o panorama Dos clubes pelos quais nós torcemos aqui no Brasil No fim, tudo passa por livre mercado E entender o futebol como um negócio lucrativo E vai vendo o grande clube que estiver na vanguarda E seguir o segundo passo que eu mencionei aqui De se tornar uma empresa E negociar na Bolsa de Valores Ou qualquer outro tipo de abertura a aplicações E depois distribuir o lucro aos investidores Como funciona em qualquer grande empresa Esse clube vai sair na frente de todos os outros E mudar os rumos do futebol brasileiro Pra quem sabe botar a Europa no chinelo E mandar no cenário futebolístico mundial no futuro Porque veja, nós formamos os melhores jogadores Sem dinheiro e sem estrutura Imagina com o dinheiro que faz a estrutura Com certeza nós seríamos o país do futebol Sem sombra de dúvidas Porque esse título hoje País do futebol pro Brasil Tá completamente ameaçado Se já não foi tirado por algum outro país Além disso, como já foi dito O sucesso do futebol por aqui Transcende o próprio futebol Ou o que as pessoas achem do futebol Mas também é um reflexo da cultura E principalmente da economia brasileira Aliada a paixão que as pessoas sentem por futebol Que faz com que mesmo que sejamos um país muito pobre Ainda estejamos muito à frente de superpotências Como China e os Estados Unidos Que nos engolem economicamente falando Só que quando o assunto é futebol Eles que são engolidos Porque aqui a demanda é muito mais forte do que lá Então é isso Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou ou não Dá aí sua opinião no espaço dos comentários Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Eu fui E até o próximo vídeo